Para o troféu Manhunt, você deverá eliminar os 30 criminosos Most Wanted através dos computadores de bordo de um veículo policial. Esses 30 criminosos são divididos entre as três ilhas, 10, 10 e 10. Então certifique-se aí de depois de matar os 10 de uma ilha, passar a outra e voltar a acessar esse computador para que essa lista atualize. Esses têm três maneiras de você pegar um carro da polícia. A primeira é aleatoriamente buscando um que esteja circulando nas ruas. A segunda é ligar para o 911 através do celular do Nico, esperar essa ligação ser atendida e depois o teclaro 1 novamente. Eles vão spawnar um carro nas suas proximidades e você rouba ele. Vai ter que perder uma estrelinha de procurado que sempre vai aparecer. Repare nela ali no canto superior direito. Rouba esse carro depois de despista a polícia. E a terceira é você usar um código. Esse código não inviabiliza que você consiga o troféu Manhunt. O código é 2275-55-0100. Você liga nesse número no celular do Nico e na sua frente vai spawnar um carro do FBI. Esse carro do FBI é um carro policial, tem um computador de bordo. Ele é inclusive melhor do que o carro comum. Então fica aí como sugestão nós vamos usar o carro normalzinho aqui mesmo e vamos mostrar os 30 crimes. Esses 30 crimes são sempre iguais. Você pode fazê-los em qualquer ordem, mas eles sempre vão se apresentar da mesma maneira. Você pode inclusive falhar os crimes. Não precisa fazê-los todos de primeira. Alguns eu acabei morrendo aí, falhando. Se isso rolar com você, você acessa o computador de bordo da polícia. Depois seleciona a missão outra vez. O GPS sempre te dá a localização desses criminosos. A gente não vai mostrar esse trajeto, tá? Só pra tornar o vídeo um pouco mais fluido aqui. Você entra no computador, aperta o X, segue a linha vermelha até chegar ao criminoso. As missões não são muito longas e difíceis. Então eu não vou estar comentando aqui os 30 minutos que nós temos desse guia. Porque muita coisa aqui é auto-explicativa, né? As estratégias que a gente usa pra matar esses criminosos, você também vai poder utilizar. Alguns casos vão envolver perseguições. Outros próximos, assim, de missões da história principal vão ser mais de tiroteio. Tiroteio envolvendo grandes grupos. Mas tudo aí, tendo os equipamentos corretos, tendo bastante vida antes de começar as missões, deve ser o suficiente pra você passar. Nós estamos na primeira ilha e a gente vai fazer na ordem, tá? Primeira ilha, a da direita, é a primeira que você libera na história. Depois nós vamos pra ilha do meio e nós concluiremos lá na ilha. Que pra mim é um pouquinho mais difícil, a ilha da esquerda. A última ilha, que é a ilha de Alderney. Esse é o segundo crime do Most Wanted. Você não precisa estar sempre dentro do veículo policial. Reparem, chegou na cena do crime e a gente desceu desse veículo policial pra poder matar aqui os criminosos. Estamos usando uma sniper, então voltando alguns segundos, aquilo que eu disse. É interessante que você tenha aí bons equipamentos. Quem sabe levar uma granada, quem sabe levar um RPG. Isso em alguns casos aqui a gente vai utilizar. Eles podem te facilitar, apesar de nada disso ser obrigatório, né? Necessariamente. Mais um concluído. O headshot está morto, o jogo sempre salva ali automaticamente. Quando você entra no carro com o carro parado, L1, Most Wanted, pega algum crime em azul que você ainda não tinha pego. Com o X ele vai te marcar essa localização. Eu vou deixar o vídeo fluir, tá galera? Acho que não tem muito mais do que a gente possa contribuir aqui. As dicas são sempre aquelas mesmas. Você tentar... Eu não uso muito o R1 pra tomar cobertura, mas tentar se manter em lugares que você não seja alvo direto de tiros. Então se movimentar aí entre coberturas, não necessariamente com a mecânica do R1, mas eu gosto de me precaver, assim, de ficar atrás de alguns obstáculos pra não levar muitos tiros diretos. usar a mira e focar principalmente em headshots. Aí você consegue eliminar os inimigos mais rapidamente. Essa arma que eu tô usando agora, essa SMG, é a minha favorita aqui no jogo. Eu gosto da maneira como ela dá mais mobilidade ao Nico e também tem um bom poder de fogo. Mas de resto, não tem muito, assim, o que a gente possa acrescentar por aqui. Tem um criminoso ainda ali em cima. E é aquilo que eu disse, tá? Se você for atrás desse cara aqui, no seu computador aí da polícia, sempre essa missão vai se apresentar neste lugar aqui. Pode ser que um cara ou outro esteja num lugarzinho um pouquinho diferente aqui dentro da estação de trem, porque eles, sei lá, se movimentaram pra tomar uma cobertura ou algo do tipo. Mas o gameplay vai ser muito parecido do que a gente tá fazendo. Provavelmente você vai jogar melhor do que eu tô jogando, né? Dentro da minha nubice aqui. Headshot, jogo salvo. E aí a gente segue. Vou deixar o gameplay fluir então, tá, galera? Nós mostramos sempre aqui na estrutura do nosso vídeo o computador de bordo, pra você saber quem nós estaríamos matando. e depois a gente aparece lá na localidade que esse criminoso vai estar fazendo aí as mortes nessa missão de Most Wanted para o Troféu Manhunt. derrote O que você acha, você pode me tocar. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a a-a-a-a-a-a-a Vamos lá. 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 Estão. Estão controlados. Estamos atrasados. Estão filmados. Estão filmados. Estão filmados. Estão filmados. Estão filmados. Estão filmados. Estão filmados! What is wrong with these people? You're fucking dead, man, pendejo! This is absolutely typical! Aplausos Come on, you can do it! Come on, you can do it! Put it away, you haven't got the ball! Come on, you can do it! 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 Now we're the freak! Copy number one! Read out the chain! Sentient all units! Subject down! Almost, don't miss me! Don't miss me! AHHHHH! 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 ...Fast tube home speech. Four gang related violence. AHHHHH! 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 como vai o meu filho vai pegar seu culo atenção para os unitores suspeitos para o aliviar não vou passar não vou passar mas eu vou passar 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 E aí, eu vou ver se eu. 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 Eu vou ver se eu. E aí, eu vou ver se eu. 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 Eu vou ver se eu, né? Ah! 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 . . . . . . . . . Side of the road, you stupid! . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.